Um código convolucional é especificado por três parâmetros. O IN, de forma similar ao código em bloco, o K, que seria então o número de bits na saída para o número de bits K na entrada, que seria o número de bits de informação, e o IN o número de bits na suposta palavra código. Ou seja, para cada K bit de entrada, o código convolucional dá N bits de saída. Mas ele também tem esse parâmetro K maiúsculo, que é a restrição da memória desse código. Então, isso a gente pode colocar fazendo a divisão de K por N, que seria a taxa do código. E aí, essa taxa de código, ela determina o número de bits de informação, K, por bit codificado. Agora, uma coisa interessante é que nos códigos convolucionais, a gente tipicamente usa um bit de informação. Então, esse K aqui tipicamente é 1, e aí o N é que vai fazer a variação na taxa do código. Por exemplo, o N2 significaria que para cada bit de informação eu tenho 2 bits codificados. O N4, seria para cada bit de informação eu tenho 4 bits codificados, e assim por diante. E o K, que é essa restrição na memória, no comprimento do registrador de deslocamento que implementa essa memória, ele indica quantos vetores de K bits cada o código pode armazenar. Então, em geral, isso daqui é uma definição para o caso do K minúsculo aqui, o D ser menor que 1. Então, a gente diz que K maiúsculo seria o número de vetores, cada um desses vetores com K bits, que o código pode armazenar, o código na verdade usa para fazer o processamento da saída. Então, quando a gente vê a saída de um código convolucional, ela pode ser dita como, dependendo da entrada naquele momento, e dos K menos 1 elementos de memória. Não esquecendo que na definição mais geral, cada um desses elementos de memória é formado por K minúsculo elementos. Então, quando esse K minúsculo é 1, tudo isso vai simplificar no sentido de que aí a gente vai dizer que seria um K maiúsculo bits que são usados para identificar a saída do código convolucional. Mas, mantendo aqui em geral, a gente tem que ver o K, então, como sendo a capacidade levando em conta vetores de K minúsculo bits. Agora, na prática, então, o K e o N são números pequenos, por exemplo, 1 e 2, 1 e 13, e assim por diante. E é esse K maiúsculo, ou seja, o número de vetores que o código usa para processar a saída é que acaba controlando a capacidade e a complexidade do código. Por exemplo, se esse K é um valor grande, digamos 8, significa que o relativamente grande, 8. Mas, só para fins do exemplo, significa, então, que cada bit de saída está levando em conta esses K vetores, esses 8, no caso desse exemplo, vetores, para se calcular um bit de saída. Se a gente aumenta de 8 para 80, então o código fica mais poderoso potencialmente, porque daí cada bit, ou em geral um símbolo de saída, ele estaria podendo levar em conta muito mais informação. E a gente deve notar que há diferentes definições para essa, que seria o K maiúsculo, o tamanho da minha memória do código convolucional. Então, para a gente, nós vamos descontar 1, que é a entrada naquele instante, e dizer que o código tem K menos 1 elementos de memória. E quando o K minúsculo aqui foi igual a 1, como normalmente é utilizado, como dito aqui, então esse K menos 1 indicaria, basicamente, que o código tem K menos 1 bits em sua memória.